Oi pessoal sejam bem-vindos a polilândia eu sou a poli pessoal hoje nós vamos falar de como usar duas contas no roblox pessoal quem aí nunca quis usar duas contas no roblox ao mesmo tempo para farmar para estar fazendo missão para trocar ali as coisas entre as contas então gente é agora assiste esse vídeo até o final toly como que funciona isso gente vamos precisar de dois programas aí no pc eu vou deixar o link deles aqui tá se você não é inscrito no canal já se inscreva comenta e compartilha e bora lá para gente começar então esse negócio de usar duas contas no roblox que eu tô super animada eu já testei gente tá certinho me ajudou muito ali no adopt me então bora lá para a gente ver como que funciona isso e pessoal para usar essas duas contas aí no roblox ao mesmo tempo nós vamos precisar deste programa aqui que é o inrar e também do roblox multi eu vou deixar o link deles pessoal na descrição do vídeo quem não tem um inrar aí é só baixar e agora gente esse aqui é esse aqui é o roblox multi vou clicar aqui gente ó em download e agora pessoal vai aparecer gente aqui essa caixinha nós vamos ver aqui no cantinho e vamos clicar em manter gente e beleza e pode clicar aqui de novo gente ó em abrir e vai abrir pessoal essa aqui que é a pastinha que a gente baixou o programa bom quando eu vou clicar aqui pessoal em roblox multi vai abrir essas duas aqui aqui eu vou clicar em bim sempre vai ser em bim gente e agora aparece esta mensagem aqui e tá pode o que que tá falando nesse negócio tá muito louco tá assim agora você pode usar vários clientes roblox fechar isso fará com que todos os clientes roblox sejam encerrado exceto um pressione pouquinho qualquer tecla para fechar bom pessoal então para dar certo para o negócio funcionar antes de você abrir as contas aí para jogar antes de você logar no roblox você tem que abrir esse roblox multi aqui bom pessoal aí sim depois que a gente abriu a o programa o roblox multi clicou em bim abriu essa mensagenzinha essa caixinha aqui aí você pode minimizar e pode agora abrir o roblox normal então você vai abrir abrir uma conta depois você fecha ela e abre a outra e vão ficar aí as duas contas abertas vamos lá testar bom gente eu tô aqui ó com a minha conta da polilândia aberta eu vou entrar um jogo aqui eu vou entrar no Adopt Me e pessoal eu vou deixar aqui um grande salve para esmeralda e para o cavernoso que são dois amigos meus que me deram a informação me deram a dica falar assim poli porque que você não usa duas contas para farmar usa duas contas que vai te ajudar muito então tá aqui gente meu muito obrigado cavernoso e a esmeralda um super salve da poli para vocês a gente eu tô achando esse negócio tudo muito maravilhoso porque você consegue fazer as trocas entre as contas você consegue farmar ó cheguei aqui no Adopt Me que atualizou gente cheguei aqui bom cheguei aqui no Adopt Me pessoal eu tô com a minha conta primária agora o que que eu vou fazer vou deixar ela quietinha aqui uma outra dica você vai vir aqui ó em configurações vai ter que ver gente aqui ó se esse modo tela cheia tá ligado ou desligado vamos deixar desligado em modo janelinha assim ó vai ficar mais fácil para gente ver as duas contas então eu vou deixar essa conta paradinha aqui tô aqui com a polilândia tá aberta ali gente ó que que eu vou fazer eu vou sair dessa conta e vou entrar numa conta secundária vou chegar aqui vou usar aqui gente a minha conta secundária vou clicar em entrar e vou entrar no mesmo jogo que a minha conta principal tá bom pessoal abri aqui então a minha conta secundária olha só vou colocar ela aqui no modo janela e tá aqui a minha conta principal ó colocar isso aqui e vou deixar essa aqui aqui ó ó as duas contas eu tô passada chocada meu Deus e agora eu vou testar gente um jogo diferente vou entrar agora pessoal em outro jogo e vamos testar esse negócio vou testar aqui ó tô aqui no grupo aqui ó Vamos ver como é que vai funcionar agora esse negócio Então, ó, as duas janelinhas estão abertas Quando eu clico aqui no iconezinho do Roblox Uma eu estou no Adopt Me e a outra eu estou, gente Em outro jogo, então E pessoal, que maravilha isso, tá uma loucura Então você que precisa farmar, fazer o seu dinheirinho Quer deixar uma conta farmando e quer jogar outro jogo Tá aí a dica Se você gostou do vídeo, gente, deixa o seu like Comenta, compartilha Ajuda a Poli a bater os 20k Vamos aí, pessoal, rodinha no pé Fica ligadinho aqui E eu espero vocês pro próximo vídeo Até lá, pessoal E aí E aí E aí E aí E aí E aí